Júlia! Ei, menina Júlia, você está bem, minha filha? Eu não vou ficar lá, vai que aquela mãe daquela cobretona me xinga e conta pra mim Minha filha, você acredita que a Júlia fugiu? Ela quase foi atropelada e eu ajudei ela, graças a Deus Mas eu estou com dó de você, ela gastou todos os seus ingredientes Eu só queria saber por que ela fazia isso com você, minha filha Eu vou recuperar esse slime, vai ficar a mais linda de todas Coitada, queria me prejudicar Agora ela vai ter o que merece Eu vou recuperar esse slime 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 Nossa, que bairro mais sujo, mais estranho, diferente do meu, maravilhoso, só os ricos estão lá, mas aqui é só os pobres, ai, acho que vou ter que pedir um táxi, ai, eu vou pedir um táxi aqui no aplicativo. Patricinha dando mole com o celular, é disso que eu precisava. Perdeu, Patricinha! Ei, você roubou meu celular, você não sabe com quem você está se metendo. Peraí, agora que eu tô me ligando. Me dá essa bolsa. Minha bolsa não? É tanta gente ruim que tem nesse país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Meu Deus, eu tô perdida. E aquele moço roubou meu celular e minha mochila. Tchau, tchau, tchau. E aí você tá de sacanagem também, né? Roubar o celular e minha mochila, beleza, mas, é, marcuteza, aí você tá de sacanagem com o mundo. Passa agora. Passa agora. Passa agora. Tchau, tchau. E aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse lugar que é o mais importante Agora, meu calçado Ai não Tem formiguinhas aqui Ah não, não,não,não Vamos aqui Essa areia Se eu não tivesse demitido Jaime, isso não teria acontecido. E também, isso não teria acontecido se eu tivesse jogado a slime dela no chão e não teria ido à casa da pobretona. Agora, eu sou uma moradora de rua. Boa noite, mãe. Muito obrigada. Como é bom ter a nossa família por perto e como é bom ter a nossa caminha aconchegante para dormir. Ai, que frio. Se a Julia vir aqui, eu não vou nem olhar na cara dela. Eu não vou emprestar um pouquinho da minha slime. Eu nunca mais vou ser amiga daquela metida. O que ela fez com a minha slime foi e os meus ingredientes. Eu nunca mais olho na cara dela. Eu nunca mais me lembro. Ela veio na aula. Que estranho. Ela nunca falta de aula. Será que ela está doente? Não tem nada para comer. Eu estou com muita sede. Eu vou descançar. Senhorita Júlia, você sabe cadê a Júlia? Não, senhor diretor. Eu não sei. A família dela acabou de me ligar dizendo que ela está desaparecida. Desaparecida. Música Música